Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Doce coração de Maria, sede nossa salvação. Cachíssimo coração de São José, inspirai-nos na castidade. O Evangelho desta segunda-feira é de Mateus 5, 38 a 42. E o sentido do ensinamento do Evangelho para nós é o seguinte. Ao cristão não é permitido pagar o mal com o mal. Ele não pode fazer o mal a ninguém. Ainda que se faça a mim o mal, eu não posso pagar o mal com o bem. É um desafio. Eu devo responder ao mal com o bem, com a oração. Luiz o apóstolo Paulo, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É um desafio de santidade. O cristão precisa retribuir com doçura, no sentido de tentar conquistar o outro pelo amor, com o desinteresse diante da avareza, com a renúncia, aquelas exigências injustas que nos fazem, Jesus diz no Evangelho. É esse espírito de benevolência, de caridade. Não é simplesmente a justiça pela justiça, mas a misericórdia que me leva a fazer, pelo amor, uma obra de misericórdia em favor do outro. Como diz Jesus, amarás ao próximo como a ti mesmo. Essa é a disposição que o Evangelho nos pede no dia de hoje. Perdão, generosidade, começar orando e depois conquistar o coração do outro e da outra com a nossa adesão ao Evangelho, para que eles também se convençam que é bom ser de Cristo. Amém.